Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Batista e se você chegou hoje nesse canal pela primeira vez saiba que você é muito bem-vindo e hoje vamos falar sobre um assunto importante, é sobre o Qualis mas não sei se você já ouviu falar, saíram algumas notícias aí pela mídia que o Qualis está acabando e aí você pode se perguntar, mas eu ainda nem entendi o que é esse Qualis e ele já vai mudar então se você é um jovem pesquisador, o Qualis nada mais é do que um padrão de qualidade que a CAPES estabelece para as revistas e que faz avaliações periódicas tentando aí estabelecer uma nota padrão para cada uma das revistas e cada revista tem uma área mãe específica e essa revista é classificada em A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 e C então essa nota é muito importante para todos nós, alunos, professores, principalmente aqueles que estão envolvidos em programas de pós-graduação já que temos que produzir para que possamos ter boas notas e assim possamos abrir mais programas de pós-graduação e formar mais mestres e doutores por nossas universidades brasileiras porém o que a CAPES compreende? Que os programas já entraram aí numa maturidade científica e uma produção muito boa e que podemos avançar desse sistema Qualis que usamos até então para um sistema mais avançado um sistema que é utilizado em muitas áreas como ciências, engenharias e também é muito utilizado em nível internacional estou falando do fator de impacto então no exterior não é a quantidade de artigos que você publica em revistas bem indexadas mas sim o quanto que aqueles seus trabalhos têm qualidade e são reconhecidos entre os pares e porventura esses trabalhos são citados por outros artigos em periódicos e eventos então quanto mais o teu trabalho tem qualidade mais ele tem chances de ser citado e com certeza aquele trabalho que tem muitas citações ele vai ter um fator de impacto mais elevado então vamos sair de uma produtividade excessiva que nós temos atualmente para uma qualidade da produção científica então em vez às vezes daquela pessoa pegar a sua dissertação e produzir milhões de trabalhos que às vezes tem uma diferença muito pequena entre um e outro ele vai investir em um excelente artigo e que tem mais chances de ser citado por outras pessoas ou seja, utilizado em outras pesquisas e dessa maneira vamos sair para um padrão internacional de citações bom, se isso é bom ou ruim, depende para algumas áreas, como eu já falei, as ciências exatas eles já estão muito acostumados com esse padrão porém, para áreas sociais e humanas esse padrão pode ser que não seja tão interessante de imediato porque temos aí um costume, uma prática muito recorrente dos nossos pares nessas áreas, ciências sociais, humanas, linguística, artes de citar autores internacionais e por vezes desvalorizamos um pouco a produção local nacional e dessa maneira, esses profissionais têm menos chances de ter os seus trabalhos citados porém, precisamos reverter esses quadros e valorizar mais a produção dos nossos pesquisadores nacionais e dessa forma, poderemos entrar de uma maneira mais qualitativa nesse padrão que é utilizado internacionalmente que é o fator de impacto mas, e você, gostaria de saber como melhorar o seu fator de impacto? bom, existe uma maneira a primeira delas é divulgar melhor a sua produção científica então, por vezes, você tem um site, você tem um repositório onde você coloca lá a sua produção científica mas, será que só isso é suficiente? não na verdade, você precisa colocar a sua produção científica no lugar certo e onde é esse lugar certo? é no Google Escolar ou, mais conhecido também como Google Acadêmico então, você precisa criar a sua conta e verificar quais trabalhos teus já estão alocados lá de maneira orgânica ou seja, sem você ter feito nenhum esforço para além disso, verificar os trabalhos que não estão lá e assim, você possa inserir manualmente esses trabalhos por que eu tenho que colocar nessa base de dados? bom, essa base de dados, ela te permite maior visibilidade da sua produção e, consequentemente, os pesquisadores poderão citar mais os teus trabalhos caso eles estejam nessa plataforma então, não basta só produzir agora é necessário produzir e que esse trabalho seja de qualidade e, principalmente, que você ventilhe essa produção para que ela seja reconhecida e citada pelos teus pares então, não esqueça a partir de agora se você quiser entrar nesse novo padrão que vai ser utilizado daqui pra frente você precisa colocar a sua produção online então, não basta só as revistas disponibilizarem o trabalho na plataforma delas você precisa direcionar esse trabalho para o Google Acadêmico ou Google Escolar aí você pode estar se perguntando mas, por que, professor João? bom, é porque lá eles vão conseguir fazer uma métrica das citações ou seja, quanto que o teu trabalho foi citado nos últimos tempos por outros trabalhos que também estão no Google Escolar e, dessa forma, eles podem medir o índice H e, com essa nota, eles vão rankear os pesquisadores e você também poderá entrar para alguns rankings de qualidade como, por exemplo, o ranking Ed Scientific que mostra ali todos os pesquisadores que têm um maior volume de citações em seus trabalhos então, eu mesmo conheço pesquisadores excelentes em várias áreas e que não figuram nessas listas por quê? porque eles não têm contas no Google Acadêmico porque eles não direcionam a sua produção para a internet e porque os trabalhos são pouco citados e quando esses trabalhos não são muito citados não são muito referenciados consequentemente, eles têm um índice H muito baixo e eles não figuram nessas listas então, o que vai ser muito valorizado para a CAPES para os programas de pós-graduação e para a sua ascensão profissional enquanto pesquisador, daqui para frente, será esse padrão internacional de fator de impacto então, invista em divulgar a sua produção científica eu já falei em outros vídeos, aqui mesmo do canal, sobre as redes sociais acadêmicas como, por exemplo, o Academia.edu, o ResearchGate porém, essas redes é uma maneira apenas de veicular a produção se você, de fato, quer que esses trabalhos tenham mais citações e possam entrar para o índice H não esqueça Google Escolar ou Google Acadêmico estes, sim, vão contribuir para que você possa ter uma maior visibilidade da sua produção e também uma ampliação do índice H porém, nem tudo são flores olha, uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre essa mudança que algumas pessoas, elas podem utilizar de alguns artifícios como, por exemplo, a autocitação então, muitas pessoas agora passarão a se autocitar ou ainda pedir que os seus alunos, seus estudantes citem os seus trabalhos tentando aí, inflar essa quantidade de citações e assim, ter maior visibilidade da produção porém, o mais interessante, gente é que essa produção, ela seja orgânica ou seja, que as pessoas, os seus pares reconheçam a sua produção então, por vezes, eu já tive a oportunidade de publicar alguns artigos sobre algumas temáticas que eu notei que não tinha, assim um volume muito grande de artigos em língua portuguesa e senti o quê? que esses artigos, eles foram muito citados e eu acho que é importante a gente tentar encontrar preencher essas lacunas e assim, servir a comunidade científica com materiais que possam, de fato ajudar esses pesquisadores a ampliar seus conhecimentos então, pessoal espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco essas dúvidas deixado aí algumas dicas e recomendações pra vocês e nos encontramos no próximo vídeo e se você gostou desse conteúdo não custa nada deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações pra receber mais materiais como estes até a próxima tchau, tchau tchau tchau